Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos viajar um pouco para o passado. Entre na nave da imaginação, junto com o mago, e vamos prescutar o passado da humanidade atrás das cidades mais antigas do mundo. Surfando nessa feitinho chamada Atalabá, que isso aqui, minha gente, é uma besteira do tamanho do mundo, nós sabemos que lendas de anticas cidades perdidas sempre permearam o imaginário do povo há séculos, tanto com promessas de ouro, como também de paraísos na terra. Mas o que nós sabemos de verdade sobre isso? Quais são as verdadeiras metrópoles do mundo antigo? Existem e são muitas. Vamos agora à primeira delas, Damasco, na Síria. Damasco representa uma das cidades mais antigas do Oriente Médio e do mundo. Ela foi fundada no terceiro milênio antes de Cristo. E os especialistas, os arqueólogos, encontraram evidências de habitação e escavações no local entre 8 mil e 10 mil anos. Damasco está localizada na atual Síria. Ela também já foi habitada por diferentes culturas, como os romanos e gregos. E esses povos deixaram vertígios de seu planejamento urbano. O Islã também já teve particular influência na cidade, deixando marcas como a mestita almíada, também conhecida como grande mestita, uma das maiores e mais antigas construções do tipo no mundo, construída entre 705 e 715 d.C. Vamos agora a Atenas. Atenas, a capital da Grécia, também é a sua maior cidade. Atenas é indispensável em qualquer lista de cidades antigas. Essa habitação contínua do local vem desde 5 mil anos antes de Cristo a cerca de 7 mil anos antes. Atenas já foi cidade-estado e é o berço da democracia. Atenas é cheia de tesouros históricos e marcas de inúmeros impérios, impérios como o Romano, o Império Bizantino e o Império Otomano. A cidade é também um claro ponto turístico, muitíssimo procurado pelos turistas, pela sua história, arte e culinária. Vamos agora a uma outra cidade muito antiga. Já ouviram falar de Sidon, no Líbano? Pois é. Sidon, local habitado desde 4 mil anos antes de Cristo, ou talvez até mais chegando aproximadamente a 6 mil anos antes de Cristo. Sidon é rica em histórica, é rica em mitologia. Acredita-se que diversas culturas importantes passaram por lá naquele tempo, entre elas o tal de Jesus Cristo, São Paulo e Alexandre o Grande. Inclusive, Alexandre o Grande a capturou. A cidade fica ao sul da capital do Líbano, Beirute. Ela foi edificada pelos penícipes. Muitos dos sigos históricos da cidade ficam abaixo dos prédios modernos, dificultando o trabalho de arqueólogos, mas há locais a serem visitados ainda nos dias de hoje, como o castelo do Mar de Sidon. Pois é, minha gente, olha só a beleza da nossa história, né? Três cidades aqui antiquíssimas, antiquíssimas. Falamos aqui de Damasco, falamos aqui de Atenas, na Grécia, falamos também de Cíndio, no Líbano. Agora, a partir de amanhã, vem também o segundo capítulo dessa série, onde trago para vocês amanhã três cidades. E na segunda-feira, trago para vocês o último capítulo com quatro cidades. É das cidades mais antigas do mundo. Não tem nada a ver com Ratanabá. Ratanabá é uma fake news mostosa. Isso é uma cidade com quase 150 milhões de anos. Isso aqui é brincadeira, né? Nós, seres humanos, nós como espécie, estamos aqui aproximadamente 300 mil anos. Imagina isso, uma cidade dessa dali, Ratanabá, que supostamente tenha existido antes do ignossauro. Quanta besteira, né? Quanta tonice, quanta fake news e tudo isso. Mas é, minha gente, amanhã vamos de novo atrás das cidades mais antigas do mundo, mas essas realmente são conhecidas pela ciência, pelo estabelecimento do conhecimento. Tá bom? Um abraço para todos vocês.